MÚSICA MÚSICA Bem aproveitamento técnico! MÚSICA Vamos! Vamos! 18226! 18226 Dada! SÓ na preseu MÚSICA Vai trabalhando Renata Lauque para a reta final Dezenove e setecentos e sessenta Foi trabalhando Renata Lauque para a reta final JPL Audio Profissional De quatro, quinhentos e trinta e sete Sem aproveitamento técnico Vai trabalhando Bonito Alain Samarini Dezenove e cento e trinta Dezenove e cento e trinta Atecoria Babel vem Alain para a reta final Dezoito oitocentos e vinte e sete E com certeza que você quer ter venido Cuidado e tornei 22, 9, 2, 2, 22, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3 siinä, jורה, j Premierito, eu estou知道 Aproveitamento técnico 12, André Alves, com Miss Honey, gente. Quem vai liderando o Amador tem 18-226. 19-054, 19-054. 19-054, 19-054, 19-054. 19-054, 19-054, 19-054. 19-054, 19-054, 19-08- värld. 10,044, 19-08-雨, gente. Vai trabalhando a Thaís, vai trabalhando ali. Aqui para a voz da Thaís, reparem em vista. 19,730. Na pressão. Só na pressão. É show. Para a reta final. 19,925. 19,925. 22,994. Um show de apresentação, Amanda. Parabéns, parabéns à equipe Guto de Faria. Parabéns, também, o Saca Gordo. Alô, Joyce Barro. Alô, Joyce Barro.